Diz pra mim, o que você faz com as emoções que você sente? Você sabe lidar bem? Ou você reprime? Finge que não tá sentindo nada? Hoje a psicóloga Larissa Souza vai nos orientar sobre esse assunto. Aliás, hoje a minha emoção ao vê-la foi muito grande, de alegria, de ver esse laranja flúor, assim. Tudo bem? Então eu não posso reprimir as minhas emoções, eu vou te falar, você está maravilhosa. Muito obrigada, você convida incrível. Ah, tá linda demais. Ontem eu vim assim, né? Eu tava flúor e hoje veio a Larissa. Maravilhosa. Linda, linda, linda. A gente costuma reprimir emoção, sentimento? Com certeza. É muito comum? Infelizmente, a gente é ensinada muitas vezes a engole choro. Homens mais que meninas, homens mais que mulheres. Pode ser que sim. Porque nós mulheres já choramos. Homem não pode chorar. Sei que hoje é uma balela hoje em dia. Homem não chora. Mas ainda tem isso, né? Tem, tem bastante. Infelizmente, é raizado. Então os pais ensinaram muito essa questão de homem não chora, homem não demonstra sentimento quando gosta de alguém e tudo mais. Então você tem que se demonstrar mais o ogro, né? O machismo e tudo mais. E gente, quando a gente fala de reprimir emoção, não é só reprimir raiva, reprimir tristeza, não. Reprimir alegria também. Ó, vamos começar lá. Você tá feliz, você tá tranquila. Você viu alguém que você falou assim, meu Deus, você tá linda. Parece que você reprime. Porque não, vamos nos conter. Eu acho que eu fui reprimida até na alegria. E mais baixo, Sara, a sua risada é muito escandalosa. Tem, infelizmente, tem essa questão da mulher, né? A mulher tem que ser mais portada, criada. Mais contida. Exatamente. Não pode dar muita risada, que é muito escandalosa. Tá demonstrando, nossa, parece que você tá dando em cima da pessoa. E que não sei o quê. E não é assim que funciona, né? Exatamente. Ser simpática não significa que você está dando em cima da pessoa, viu, gente? Pelo amor de Deus, vamos aprender isso, né? Por favor, pessoas, homens e mulheres e todo mundo. Eu tava conversando isso com a minha amiga hoje, sobre essa questão. Que a gente, às vezes a gente tá conversando com uma pessoa tranquila, a pessoa acha que já tá dando em cima. Só que você tá sendo só educada. E a pessoa já leva pro outro lado. É difícil, né? Porque daí, às vezes, eu coloco a pessoa em opressão, na questão assim, não vou mais falar com outra pessoa, não vou falar mais com o sexo masculino, porque quando eu converso com o sexo masculino, a pessoa já acha que eu tô dando em cima, ou o inverso também, enfim. E, na verdade, agora em todos os outros sentimentos, às vezes a gente tá, sabe, com vontade de ficar quietinho? Não tô afim de falar nada. Você tá, às vezes, introspectivo, não necessariamente triste com alguma coisa, mas você quer ficar reflexivo. Você acha que isso é algo que a gente deva falar pras pessoas? Olha, eu já não tô afim de papo. Não ser antipático. Isso não é ser antipático, né? Não, é falar que você não quer conversar e tá tudo bem. É o famoso, tem coisas que eu falo pros meus pacientes, ah, eu não sei lidar com o não. Falei, você tá fazendo terapia pra aprender a dizer não. Se a pessoa não sabe lidar com o não, ela faça terapia pra aprender a lidar com esse não. Porque se a gente for começar a pensar em tantas coisas assim, a gente não vive, a gente não fala o que a gente tá sentindo. E é importante a gente expressar o que a gente sente em determinados momentos, situações, dependendo da pessoa que a gente conversa. E se a pessoa é importante pra você e você quer que ela saiba que você não está bem, você não quer conversar, tá tudo bem. Ninguém é obrigado a conversar quando não tá bem. Às vezes, senão você vai ser grossa, você vai responder. É pior, né? É pior. É melhor falar, olha, eu já não tô bem, me deixa quietinha. É a melhor coisa. Me respeita hoje. Mas fala como você tá se sentindo. Aí se a pessoa não souber te respeitar, já é outra coisa. Aí é outra coisa. Daí se levar, quem vê pensa, né? Quem vê pensa. Olha outra coisa que eu acho que a gente reprime muito. Eu acho que a gente reprime demonstração de afeto. Como eu te elogiei. Fala, meu, seu cabelo é lindo, você é maravilhosa. Quando a gente tá apaixonado, quando a gente gosta de alguma coisa que a pessoa fez, a gente reprime afeto. Reprime essas coisas. E é tão gostoso você elogiar alguém ou dizer, eu te amo, eu gosto tanto de você. Às vezes eu falo pro meu namorado, ai, tô te amando tanto hoje. Foi porque você não me amava ontem? Não, mas é que hoje eu tô te amando mais. Eu não sei, tem dia que eu amo mais. Sim. Isso é bom? É ótimo. Você falar isso pro seu namorado, pra alguém que você ama, sempre tá reforçando esse momento, já que a sua forma de linguagem, que tem as cinco linguagens do amor, né? Essa é a sua linguagem do amor. É a palavra de afirmação e tudo mais, tá tudo ótimo. É a forma como você se sente bem. Aí, por exemplo, você tá gostando de alguém, você assume que você tá gostando dessa pessoa e a pessoa não sabe lidar com isso, às vezes reprime a pessoa de estar falando com outras pessoas, porque, nossa, a pessoa não soube lidar quando eu falei, será que eu tenho que ficar falando? Tá tudo bem você falar. O outro que não sabe lidar, procure ajuda, vai atrás de ajuda e tudo mais, porque senão a gente vai ficar se travando de falar coisas que a gente sente sobre alguém por medo da reação. Exatamente. O que mais que a gente reprime? Raiva. Acho que principalmente. Raiva a gente reprime bastante. Mas aí como que a gente vai canalizar a raiva? Alguém me fechou no trânsito, eu não vou xingar. Qualquer coisa, com os vidros fechadinhos, você adendo o trânsito, grita, entendeu? É, é, é isso. Até eu faço isso. Tudo bem. Fechou no trânsito, eu falei, nossa, mas que raiva, fecha os vidrinhos. Não precisa expressar batendo, né? Não, não. Tudo tem um certo limite. A gente não sabe o outro do que é capaz, né? Então tem toda essa questão, a gente não sabe o que o outro é capaz. Então você tá com raiva, você precisa externalizar, gritar, você quer gritar, pega o travesseiro, grita no travesseiro, externaliza de alguma forma. Chora, você tá triste. A gente chora, não gosta. Porque a gente chora de raiva também, né? A gente chora de raiva. Nossa, e é muito comum. Eu lembro quando eu era adolescente, eu tava chorando de raiva, a pessoa, ah, isso é mentira, você nunca chorou. Falei, gente, isso é normal chorar de raiva? Chorava de raiva quando eu era adolescente, de catar o travesseiro, eu ia fazer assim, ó. Gritar no travesseiro de coisa. Era choro, mas era de raiva. Era de raiva, porque você não aguentava aquilo, você precisava expressar de alguma forma. Mas hoje em dia, eu tô tão mais contida. Olha aí. Mas será que eu reprimi ou eu soube canalizar? Quando a gente vai ganhando idade, não quer dizer que todo mundo amadurece. Às vezes tem gente que tá com 70, 80, 90 e não amadurece. Mas será que a gente conseguiu canalizar de forma diferente? Às vezes com uma arte, um hobby, ouvindo uma música? Pode ser que sim. Pode ser que sim. Se soube lidar da melhor forma que foi pra você. Então, às vezes conversando com alguém, às vezes ouvindo uma música que fez você se expressar, jogar tudo aqueles sentimentos. Não existe uma fórmula mágica, né? Não. O que serve pra você talvez não sirva pra mim. Exatamente. Exatamente. Às vezes o que serve pra mim não serve pra você, vice-versa. Às vezes eu posso te orientar, por exemplo, assim, um amigo seu te aconselha de tal forma, tal forma resolveu pra mim. Você pode até tentar, não tem problema algum. Tenta. Mas assim, se não deu certo, não desista. Procure outras formas. Por quê? Porque é importante a gente não desistir. A gente precisa externalizar esse sentimento, porque vai guardando cada vez mais, vai fazendo mal pra gente. A gente tem mancha. A dor na pele, a doer. Sim, tem um paciente que tem crise de ansiedade, ele tem mancha na pele. Então assim, crise de ansiedade. Somatiza. Somatização, exatamente. Daí começam as crises de ansiedade, pode vir síndrome do pânico e outras. Insônia, enfim, vários outros sintomas que podem estar surgindo. Tá vendo, tá vendo? Tem participação de WhatsApp? 43-999-520-380. Vamos ver, olha só. Boa tarde, Sarinha linda, maravilhosa. Obrigada. Eu reprimo muito, mas quando eu explodo, eu coloco tudo pra fora. Mas hoje eu estou mais contida. Já falo na hora. É melhor falar na hora de uma forma mais leve do que ficar guardando, 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 depois explodir? Grande exemplo, relacionamento. Você teve uma discussão, o seu namorado ou namorada teve uma situação ali que não te agradou. Ai, não vou falar porque não quero me estressar por agora, não vou falar. Vai guardando, vai guardando e vai acumulando coisas que vão acontecendo. Uma hora você explode. Não é mil vezes pior quando você explode do que falar na hora? É muito importante já verbalizar porque ele já entende ou ela entende que você foi magoada e tudo mais e que não é pra fazer mais aquilo e vocês conversarem e resolverem. Com certeza. Tem mais participação? Coloca aí, 4399520380. Na época do Orkut, existia uma comunidade Eu Sou Legal, Não Tô Te Dando Moral. Maravilhosa. Vamos ressuscitar essas comunidades do Orkut. Eu Sou Legal, Não Tô Te Dando Moral. Aliás, as pessoas te viam perceber. Vamos levantar essa comunidade? Vamos fazer? Por favor. A gente fez uma campanha. Eu Sou Legal, Não Tô Te Dando Moral. Maravilhoso. Amei. Eu amei. Achei tendência. Obrigada, maravilhosa. Volte mais. Eu que agradeço. Sempre com muita cor, muita luz. Deixa comigo. Desse jeito que você trouxe. Obrigada, viu? Eu que agradeço.